Música Buscar Jesus para entender a palavra caridade Com esta mensagem de luz, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perri abriu o segundo dia do 4º Congresso Espírita Brasileiro em Vitória com a palestra Fora da Caridade Não Há Salvação A conceituação espírita de caridade é um pouco diferente desse sentido histórico e usual que tem sido dado Nós entendemos caridade como perdão das ofensas, como indulgência, como respeito ao próximo ou seja, a ideia de justiça Então isso é muito importante que seja trabalhado nas várias expressões do homem como ser pessoal e também no seu relacionamento com a própria sociedade Quase 2 mil pessoas lotaram o Centro de Convenções na capital capixaba para assistir ao ciclo de palestras do evento Entusiasmadas, acompanharam a Lírio de Cerqueira Filho que palestrou sobre o Sermão do Monte uma demonstração de que existe uma busca cada vez maior pelos ensinamentos espíritas Sim, porque é uma sede que o próprio Cristo diz Eu sou a água da vida Aqueles que tomarem dessa água nunca mais sentirá sede Então aquele que tomar da água que Jesus veio nos trazer que é a água da vida que são exatamente nos ensinando as leis divinas Essa sede que é uma sede existencial em que o espírito não está conectado com a essência divina que ele é não está conectado com as questões superiores da vida entra numa sede Infelizmente a maioria das pessoas buscam aplacar a sede de uma forma equivocada Uns buscam no sexo desigrado, outro vai buscar no álcool, outro vai buscar nas drogas outro vai buscar em ter coisas E aí esse vazio existencial que gera muita sede a pessoa tenta aplacar como se uma pessoa sedenta tomasse água do mar É água, mas não aplaca a sede O que aplaca a sede é a água da vida O painel Os Trabalhadores da Última Hora foi abordado por Saulo César Ribeiro com um foco diferenciado para a reflexão de todos A grande missão do Trabalhador da Última Hora é cooperar com Jesus nessa grande obra da regeneração da humanidade Cada um tem o seu ciclo de ação, tem a sua esfera de intervenção e nós somos chamados a ser esse trabalhador no campo em que nós estamos seja na casa, no trabalho, nos nossos eventos sociais, na casa espírita nas outras denominações religiosas todos nós temos essa oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor Fechando a etapa da manhã, foi apresentado por Dalva Souza o painel Jesus Ensinava por Parábolas ensinamentos que continuam cada vez mais atuais em nossas vidas A parte da tarde foi aberta com a palestra Justiça das Aflições com Ana Catarina Loureiro Meus amigos, o que é ruim para você pode não ser ruim para o outro O palestrante Lacordé Faillat prendeu a atenção do público ao abrir sua apresentação Pedir e Obterês com trecho do filme Ben Hur A partir daí, abordou a eficácia da prece Pedir e Obterês não é uma coisa mágica porque nós somos herdeiros de nós mesmos nós somos os arquitetos da nossa felicidade ou da nossa desdita Portanto, muito daquilo que nós fizemos no ontem nos acompanha como também no hoje Daí Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo causas atuais e causas anteriores das nossas aflições Então a oração, ela vem justamente estar abrindo os nossos horizontes para que nós possamos estar aurindo essas forças Fechando o segundo dia do Congresso aconteceram os painéis O Evangelho, Caminho, Verdade e Vida com Célia de Carvalho E Jesus, Guia e Modelo da Humanidade com José Luiz Balieiro É sempre uma emoção falar de Jesus? Você não calcula quanta Nós temos assim uma história muito interessante nesse sentido de sobre dúvidas sobre o que falar e os bons espíritos nos recomendaram quando a dúvida fale de Jesus porque ele sempre é um assunto atual e você sentiu hoje em nosso trabalho não de minha parte, eu participei bem, é claro mas do próprio público, da própria assistência porque Jesus fala em nossas vidas Ele é a nossa vida Na parte musical, ficou por conta de Júnior Vidal o grupo Amadeus e a apresentação emocionante do grupo Bem Perto de ti Vós sois deuses Amadeus 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 Legenda Adriana Zanotto